A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. O nosso programa em pauta acontece todas as quintas-feiras a partir das 10 horas da manhã no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos com muito cuidado. Normalmente são temas de interesse de toda a sociedade jurídica, mas também de toda a sociedade brasileira. Portanto, todos estão convidados a acompanhar e assistir os nossos programas. O nosso convidado de hoje traz um tema muito importante para o momento em que nós estamos vivenciando no nosso país. Nós vamos falar hoje com o doutor Enzo Pravata Bassetti. Doutor Enzo, que é membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e é também professor de Direito Penal do MED. Doutor Enzo vai falar hoje um pouquinho sobre os desafios desse momento de pandemia e o direito penal. Vamos falar dos reflexos penais da Covid-19 e a vedação, a proteção, a deficiência da prestação do serviço de saúde no nosso país. Bom, doutor Enzo, seja bem-vindo no nosso em pauta de hoje. É uma alegria recebê-lo. É um prazer tê-lo conosco. Doutora, alegria é só minha, responsabilidade enorme também. Agradeço a senhora pela companhia, ao conselho pelo convite e, sobretudo, ao meu amigo, colega e guru intelectual, doutor Dani Salles. A senhora sabe, doutora, que quando chegou o convite a mim, eu, curioso, fui até o YouTube e assisti alguns episódios anteriores e me deparei com convidados como a Gregora Sagra, Renato Brasileiro, o professor Jadilson Mongenor. E me veio fatalmente na cabeça uma história que quem contava era o Fernando Meligiene, o tenista. Ele dizia que, quando disputava torneios internacionais e enfrentaria um grande tenista, o apresentador dizia assim, entre André Agassi, campeão de Roland Garros, campeão olímpico, campeão de Wimbledon. E, quando apresentava o Fernando Meligiene, ele se limitava a dizer, tenista brasileiro. É mais ou menos como eu me sinto aqui hoje. Eu tenho pouca formalidade e título para oferecer, mas tenho minha curiosidade, minha preocupação e meu interesse sobre o tema. Espero que eu possa contribuir um pouquinho. Com certeza, não temos dúvida disso. Então, muito obrigada pela sua presença nesse nosso encontro de hoje. Mas a primeira questão que eu acho que os nossos telespectadores estão se perguntando, né? O que a Covid-19, a pandemia que nós estamos vivendo, tem a ver com o direito penal, né? Em que interesse? Eu acho que essa é a grande preocupação, né? Vamos, então, explicar àqueles que nos acompanham, por que a Covid-19 traz reflexos e interessa também ao direito penal. Doutora, eu inicio dizendo que é uma pena que a pandemia interessa ao direito penal. É uma pena que algumas pessoas, diante de todo o caos que já se instalou no mundo, que o Estado deva se preocupar com usar o iuspuniendi diante disso tudo que a gente tem enfrentado. Mas a resposta para a importância da pandemia no direito penal, antes da explicação dogmática e teórica, existe uma resposta que foi colocada no próprio site do CNMP essa semana. Permita-me a leitura rápida aqui, doutora. A Ouvidoria Nacional do Ministério Público já recebeu mais de mil manifestações sobre casos de fura-filas na vacinação contra a Covid-19. O órgão recebeu informações via WhatsApp, e-mail, Instagram e Facebook. A Ouvidoria de Minas Gerais, do MP Minas Gerais, só ela recebeu mais de 300. Portanto, essas informações, essas notícias de fura-fila da vacina são muito maiores do que apenas mil e alguns casos que foram levados diretamente ao Conselho. Esse número exageradamente grande, levado ao âmbito estadual e ao Conselho Nacional, por si só, já demonstra que a notícia é preocupante, a ponto do Estado tem que usar o seu iuspuniendi, para que pelo menos use alguma ferramenta que traga efeito preventivo pedagógico à situação da pandemia, ou a essas condutas específicas. É claro, doutora, que talvez a tarefa mais difícil para o aplicador do direito seja adequar o mundo do fato ao universo da norma. E como o fato todo se alterou perante a pandemia, não é fácil se dizer que crime é esse. Como se adequar isso ao Código Penal? Existe tipo penal que faça a subjunção dessa conduta em determinado artigo? Essa é a grande questão. Mas a resposta por si só é, a pandemia interessa ao direito penal. Mas ainda assim é triste ter que usar o direito penal, a força, o peso do iuspuniendi para dizer às pessoas, olhe, não furifila, olhe, não anuncie cura incurável por meio da venda de semente de feijão, sob o argumento de que isso neutraliza a doença. Não falsifique, álcool em gel, não subtraia máscara. É uma pena. Mas se o Estado não se valer do seu instrumento mais rígido que é o direito penal, eu creio que nenhuma outra área, nenhuma outra ferramenta do Estado vai ter algum efeito pedagógico para que as pessoas sejam pulitas e para que outras condutas sejam prevenidas, doutor. Na verdade, Torentes, a gente fica até pensando que o povo já está sofrendo tanto com a doença, com a Covid, com as mortes, com a falta da prestação de serviço de saúde, que não poderia o Estado, que já não está dando conta dos encargos que tem, ter ainda que se preocupar com o combate ao crime praticado para agravar ainda mais esse cenário. Mas, de fato, de fato, isso está acontecendo. Portanto, as autoridades precisam se debruçar diante desta realidade. E uma das questões que vale refletir é quais são os principais crimes alusivos, então, ao coronavírus, para a gente alertar a sociedade. Porque, muitas vezes, o cidadão sequer sabe que aquela conduta é criminosa. Então, é importante para aqueles que não são operadores do direito e que nos acompanham hoje, doutor Enzo, é dizer assim, olha, quais são as condutas que são tipificadas, então, como crime e que são alusivos, é claro, ao coronavírus? Doutora, existem as tipificações óbvias, as não tão óbvias assim, e as condutas de duvidosa tipificação. Eu explico. Semana passada, um sujeito, isso é um caso real, embora não vá citar nome de ninguém, porque eu nem sei quem foi. O sujeito estava num voo, que saiu de Salvador e ia para um determinado lugar. Ele decidiu que não usaria máscara, porque, segundo ele, a máscara não tem efetividade alguma no combate à doença. Opinião dele não interessa. O Estado discorda. E criou mecanismos dizendo, olha, use máscara. Peque pelo excesso. Mas ele não usou. Essa é uma conduta mais ou menos óbvia quando se tenta adequá-la a um tipo penal. Porque existe um artigo 268 do Código que trata dessa conduta de desobedecer comando do Estado, que foi feito para evitar que uma doença se propague. No artigo 268 do Código Penal. Logo que surgiu a pandemia também, ou pelo menos que ela estourou, surgiram notícias de condutas também cujas tipificações não eram tão difíceis assim. Falsificação de álcool em gel, subtração de máscara. Condutas que têm tipificações tranquilas no Código Penal. Várias notícias nesse sentido já aconteceram. Daí começaram a aparecer alguns comportamentos um pouco mais graves, cujas penas são mais altas. Chegou-se, doutora, a tristeza de vermos pessoas sob a suposta égide da liberdade religiosa venderem sementes de feijão, sob o argumento de que isso neutralizaria a doença. Essa é uma conduta que nenhuma pessoa precisa ser especialista em direito que, por trás dela, existe algum tipo penal. Outro tipo penal também, razoavelmente tranquilo de se tipificar. anunciar a cura, anunciar uma cura infalível para algo, xalatanismo. E se, diante disso, o sujeito em prejuízo alheio trouxe para si alguma vantagem, eventualmente um estelionato em concurso material. Então, existem inúmeras consequências típico-penais para algumas condutas, mas existem comportamentos de duvidosa tipicidade, que tem feito com que o operador do direito penal tenha que fazer alguns malabarismos, algumas cambalhotas hermenêuticas para conseguir dizer, olha, isso é crime. O melhor exemplo disso é aquilo que a gente começou falando nesse encontro, doutora, o fura-fila da vacina. A questão é, o que é furar a fila? Como furar a fila da vacina? Isso interessa? Existe algum crime para quem fura a fila da vacina? Então, doutora, a minha preocupação particular, para além dessas condutas que encontram tipos mais óbvios no Código Penal, são as condutas mais graves que não encontram correspondentes tão diretos assim do tipo penal. E com certeza, doutor Enzo, tem outras questões que nós ainda não tomamos conhecimento, mas que deverão vir nos próximos dias, né? Até o falta do cuidado na aplicação da vacina, assistimos recentemente vídeos no YouTube, gestor aplicando, enfiando agulhas sem inserir qualquer tipo de medicamento no cidadã, coitada, achou que tomou a vacina e não tomou. Então, a gente tem outras tantas situações que ainda vão surgir daqui a alguns dias, que a gente espera que não sejam muitas, né? Porque isso está, com certeza, comprometendo ainda mais a saúde do nosso povo. Mas a questão é, doutor Enzo, o senhor acha que a via penal é a solução? É claro que essa é uma crise moral, sem dúvida alguma, é uma crise sanitária, econômica, financeira, de segurança pública e tudo mais. Claro que falta também conscientização da população brasileira, teve gente que tomou vacina furando fila e publicou na rede social, né? Tirou foto e achou o máximo que furou a fila. Então, não há muita conscientização quanto a isso. Então, minha pergunta é, a via penal é a solução para essa questão? Doutora Fernanda, quanto tempo demoraria para que o Estado conseguisse conscientizar uma pessoa que acha normal se antecipar na fila da vacinação e postar na rede social? Quanto tempo demoraria o Estado, por meio de políticas públicas alheias ao direito penal, quanto tempo demoraria para essa pessoa se conscientizar? A grande questão é que conscientização, prevenção e repressão devem andar de mãos dadas. Mas, uma vez, diante do fato, dos fatos que não conseguem ser controlados por políticas preventivas de conscientização, surge a necessidade iminente de atuação de direito penal. Porque, veja, doutora, furar filas por si só não interessa ao Estado enquanto órgão que detém e os puniende. Ao Estado não interessa a senhora que fura a fila do banco, ao senhor que fura a fila da farmácia, a menina que oferece propina para que o padeiro entregue a ela o pão mais fresco. Isso não interessa ao Estado. Furar a fila da vacina, por outro lado, interessa ao Estado. A questão é, que crime é esse? Ah, mas esse é um problema moral. Doutora, qual crime não alude a uma tendência de imoralidade? Existe algum crime que não converge com a moralidade ou com a falta de filtro ético e moral? Para mim, o que acontece aqui é aquela ideia dos círculos secantes, em que moral e direito estão numa interseção, eles convergem e devem andar juntos. E junto com a repressão, a conscientização. Junto com a prevenção, a repressão. Porque, infelizmente, aqueles que defendem, que ao direito penal não interessa a conta de fura a fila da vacina, eu imagino que um prédio está pegando fogo, doutora. E alguém pega um balde e vai jogar água no prédio. Olha, eu preciso apagar esse fogo. Não. Guarde o balde. Esse é um problema de conscientização. Tem que prevenir o incídio. Mas, veja, está pegando fogo para só apagar. Repare que são políticas públicas, aliás, políticas públicas e privadas, que não aludem apenas ao direito. Outro exemplo disso, doutora, é bem didático, atual e real. O que é preferência na fila da vacinação? Quem é grupo preferencial? O Ministério da Saúde edita uma norma. Vou chamar de norma Lato Senso. Edita uma norma. Com alguns parâmetros. Eles até acrescentaram agora, gente que trabalha em Porto, indígenas e tal. Com uma relação, um rol daqueles que seriam preferência. Mas, abre a possibilidade para que os gestores estaduais e municipais adequem aquela norma federal às suas realidades. Justo, doutora. Eu mesmo assumi, desde o início desse debate, que é difícil adequar o mundo do fato ao universo da norma. Agora, tem gestor municipal que decidiu colocar na fila da preferência o corpo de secretariado. Isso é fura-fila da vacina. Existe a enfermeira que guardou para si a dose correta, o antídoto correto, deu na senhora outra dose que não tinha nada a ver com a vacinação da Covid, para aplicar nela depois. Ou aqueles que usam o poder que tem como agente público para favorecer a um ou a outro. A questão é, que crime é esse? Porque é um crime. A questão é, que crime é? Como o direito penal atuará? E a gente até pode falar depois de um projeto que a gente tem, mas que tem referência direta a isso que a gente está tratando, doutor. E, na verdade, doutor Enzo, eu acho que tem uma realidade também que a Covid traz, na verdade, todas essas questões da discussão atona nesse momento, mas que o Brasil já vivia isso há algum tempo. Se a gente for, por exemplo, observar a prestação de saúde pública, por exemplo, entregas de medicamento no país, quantas vezes não se respeitou fila nenhuma, quantas vezes os medicamentos eram dados a bel prazer do servidor que estava lá no balcão, de acordo com o critério dele. E, de fato, de fato, nunca ninguém apurou essa responsabilidade, porque também me parece uma conduta criminosa, porque alguém vai morrer sem esse medicamento. Então, a gente assistia isso na saúde pública no país muito antes da Covid. O fato é que a Covid, ela tensiona muito mais essa realidade e faz com que os entes estatais tomem uma atitude. Então, há uma pressão social. Então, muitas vezes, a intervenção, e essa é a minha opinião, muitas vezes a intervenção do direito penal vem a partir da tensão social que a realidade se estabelece. E eu acho que essa é uma questão importante a ser colocada. Agora, a partir do momento que há uma intervenção estatal e que há necessidade de interferência do direito penal na questão, há também a discussão da competência, de quem é a competência para julgar essa realidade. Então, há um deslocamento dessa competência para a Justiça Federal por si só. Quem vai decidir essas condutas? De quem é a competência para julgar? Perfeito, doutor. Eu concordo integralmente com a colocação. Quanto à competência, me parece que grande parte das condutas, a grande maioria das condutas que vão encontrar tipos penais, vão ser julgadas pela Justiça Estadual. Não acho que exista um interesse direto da União apto a atrair a competência da Justiça Federal. Mas, mais uma vez, como a órbita da pandemia é muito dinâmica, semana passada eu me deparei com a notícia de que um sujeito estava num avião e já até comentei sobre isso, e ele resolveu não utilizar a máscara. Esse é o crime, essa é a conduta que se subsume ao artigo 268, aquilo que está no preceito primário do 268 do Código Penal. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Delito esse cuja competência é, naturalmente, da Justiça Estadual, porque não existe interesse, pelo menos não direto, da União, da União Estrito Censo. Agora, a conduta foi praticada a bordo de aeronave. Então, é uma conduta que seria julgada pela Justiça Federal, mas que foi praticada a bordo da aeronave, o que, por si só, atrai a competência, ou melhor, que, por si só, é atraída pela Justiça Federal. Mas, de qualquer maneira, doutora, o que me parece que a grande massa desses crimes alusivos à pandemia, eles serão julgados pela Justiça Estadual. Não existe, na minha opinião, interesse direto da União a ponto dessa atração, exceto essas questões mais pontuais, como aquele que pratica esse tipo de conduta a bordo de aeronave. Doutor Enzo, acho que, inclusive, o senhor deve estar acompanhando essa realidade. A Câmara de Deputados tem discutido exatamente essa tipificação do fura-fila da vacina, incluindo, na verdade, dispositivos no Código Penal para responsabilizar esses agentes. Inclusive, no dia 11, a Câmara de Deputados faz, então, uma votação no sentido de aprovação do PL 25 de 2001, que cria três novos títulos, três novos tipos penais, e um deles é exatamente o fura-fila. O projeto, inclusive, é da deputada Margarete Coelho, que traz exatamente essa discussão. Então, acho que a gente já tem uma preocupação do Congresso Nacional com relação a esse ponto. O senhor me disse no início da fala que também já tinha uma ideia de um projeto de lei para discutir essa questão, essa conduta. Então, gostaria de lhe ouvir um pouquinho sobre essa realidade no que diz respeito à legislação. Então, nós temos, na verdade, um tipo penal que seja suficientemente adequado para cumprimento dessa conduta ou para responsabilização dessa conduta. É necessário que uma lei nova seja aprovada? E qual seria o caminho adequado para essa situação? Já que a Câmara de Deputados já está discutindo essa realidade. Doutora, eu já adianto que a minha opinião particular é que a melhor saída é a criação de um tipo penal excepcional. Tipo esse, portanto, de duração temporária. Durará enquanto durar a vacinação. Tratar-se-ia, portanto, de um tipo criado à luz de uma situação excepcional e transitória, mas que não encontra o correspondente, por enquanto, na lei penal. Portanto, se trataria de um tipo penal excepcional. A gente criou, inclusive, eu e o meu colega aqui do Ministério Público de Minas, doutor Rogério Filipe, esboçamos um anteprojeto que foi encaminhado ao Senado e que tomara que seja colocado a debate para que essa situação seja resolvida. E é engraçado, doutora, que quando eu divulguei essa notícia do anteprojeto, alguns colegas, colegas que eu respeito, inclusive, levantaram a bandeira de que isso seria a consagração de um direito penal de emergência, ou chamado de legislação penal álibi, direito penal simbólico, aquela lei que existe, é válida, é eficaz, mas sem eficiência prática alguma, sem eficácia social alguma. Não me parece que esse seja o caso, doutora. Não me escondo do fato de que é comum que o Congresso aprove leis apenas a fim de trazer à população, de levar à população o sentimento de que está atuando. Isso acontece, acontece sempre. Mas um tipo penal excepcional, seja o nosso anteprojeto ou qualquer outra lei criada para resolver o problema do fura-fila, não alude a um direito penal de emergência ou a uma lei álibi criada sem eficácia social. Muito pelo contrário. Ele nasce para responder, na verdade, não uma. Algumas perguntas de cunho absolutamente práticas, doutora Fernanda. O primeiro deles é qual é o crime que se pratica? Porque a conduta de furar-fila pode ser praticada por inúmeras formas. Com agente público, sem agente público, furando-fila literalmente, por meio do pagamento de propina. Há inúmeras formas de fazer isso. Qual é o tipo penal? Não existe um tipo penal específico para tratar desse tipo de situação. A gente pode chegar, doutora, e essa inclusive é a posição institucional de muitos ministérios públicos de tentar encaixar um fura-fila aos delitos funcionais. Ecoato, corrupção ativa, corrupção passiva. Eu entendo, inclusive, respeito à conduta institucional do Ministério Público, de alguns MPs estaduais, de tentar encaixar essas condutas em crimes cujas penas são altas. Eu entendo a preocupação. Deve haver realmente uma pena alta para que surja um efeito preventivo pedagógico. A questão é, a que custo tentar, na marra, na guela, encaixar uma conduta nesses tipos? Nem toda conduta de fura-fila é tecnicamente um peculato. Nem toda é uma corrupção ou um abuso de autoridade. Então, esse projeto de lei, esse anteprojeto nosso ou qualquer outro que já vem sendo deliberado e que é anterior ao nosso, se for aprovado e colocado sob deliberação, ele não visa, ou melhor, ele não visa só acalmar os ânimos da população para passar a impressão de que o Estado está atuando. Ele visa, claro, acalmar os anseios sociais, porque a sociedade e as notícias, as mais de mil notícias levadas ao Conselho Nacional demonstram isso, a sociedade demanda, mas visa responder a uma questão prática. Qual é o crime? Doutora, visa responder a uma indagação mais grave ainda. Porque alguns autores têm defendido que, por exemplo, aquele que fura-fila pratica a conduta tipificada no artigo 268, cuja pena máxima, doutora, é de um ano. Portanto, competência de juizado. A consequência jurídico-penal disso seria a prestação pecuniária, pagamento de multa, penas recesivas de direito, se chegasse a uma condenação. Mas, para a mesma conduta, algumas outras pessoas defendem que seria um peculato, cuja pena máxima é de 12. Então, dois magistrados, diante da mesma conduta, poderiam chegar à conclusão que a pena máxima é de um ano e o outro magistrado que a pena máxima é de 12. A criação de um tipo penal específico não visa apenas dizer qual é o crime daquele que se antecipa no plano de vacinação, mas também colocar panos quentes, neutralizar a enorme insegurança jurídica que a ausência de um tipo específico causa na aplicação do direito penal. Portanto, a resposta para essa pergunta do essa é uma lei emergencial? É, porque a situação é emergencial, mas que responde a problemas práticos que demandam respostas urgentes. Eu acho, na verdade, doutor Enzo, e é algumas considerações. Eu sempre digo aos meus filhos em casa que nós que estamos vivendo esse momento de pandemia vamos fazer parte dos livros de história e que daqui a alguns anos esses temas serão efetivamente repassados para as nossas futuras gerações. Então, é um momento de exceção e todo momento de exceção ele admite uma legislação de exceção. Portanto, não vejo nem como nada demagógico e nem como alívio nenhum. Eu acho que é medida necessária para o momento necessário, fazendo um paralelo. A nossa legislação brasileira já previa há muitos anos, desde 1975, o isolamento, a quarentena, eram todos institutos antigos no ordenamento jurídico brasileiro, mas que foram revisitados em legislação específica da Covid-19 porque precisavam ganhar contornos próprios. Então, eu penso que revisitar o tema ou reenquadrar as condutas é necessária à adequação da realidade em que nós estamos passando. Agora, eu penso que, e aqui eu vou além, e penso que a situação não é temporária. Eu penso que a situação poderá ser, sim, permanente quando a gente pensa no serviço de saúde pública no nosso país, que é um serviço que precisa ser levado mais a sério pelos gestores públicos. Então, quando a gente olha para a observação, por exemplo, distribuição de medicamento, atendimento, por exemplo, de proteção ao câncer, de prevenção ao câncer, tem legislação, tem prazo, tem regras, e as pessoas não cumprem, né? Então, não há observância com relação a essa legislação. Então, penso que o desrespeito a qualquer uma dessas condições poderá tipificar condutas mais leves e condutas mais graves, como acontece ao tempo de pandemia. Então, penso que é necessário, sim, a tipificação de condutas que desrespeitem a própria regra de prestação do serviço de saúde. E acho que as medidas, elas não só acalmam a sociedade, como são medidas de justiça. A sociedade paga para que esse serviço seja prestado e seja prestado de acordo com a norma legal. Então, acho que é a medida necessária, para mim, acho que é um pensar atual a realidade que nós estamos vivenciando. Concordo com o senhor quando dizem que é um risco adequar aos tipos existentes poderá nos levar a decisões discrepantes. E isso traz insegurança jurídica. De 1 para 12 tem uma diferença gigante nas consequências penais dessa conduta. Portanto, deixar à mercê do julgador seria deixar à margem a segurança jurídica também. Então, acho que é um cuidado muito importante. Eu também queria lhe colocar, doutor Enzo, o serviço de saúde no nosso país é uma responsabilidade do Estado, sem dúvida alguma. Mas, frente à pandemia que nós estamos vivenciando, penso que esse cuidado é do poder público, mas também é da iniciativa privada. A iniciativa privada também tem uma responsabilidade nesse cenário. Não sei se o senhor concorda com isso. Por um lado, na verdade, quando a gente pensa na situação da vacinação, vem aquela preocupação, né? Anvisa libera, Anvisa não libera. Iniciativa privada pode comprar, iniciativa privada não pode comprar. Quem é que vai poder prestar esse serviço de vacinação? Penso que se a iniciativa privada pudesse fazer, eu distensionaria bastante a atuação estatal. Mas também teria que ter uma contrapartida, porque só compra quem tem dinheiro para comprar, aquele que não tem dinheiro ficaria sem. Então, penso que a contrapartida é também uma saída. Então, achar a melhor saída é debatendo e discutindo. Mas como o senhor enxerga isso? Poder público e iniciativa privada nessa relação? Há um compartilhamento de responsabilidades? Como deve ser a atuação? Doutora, só brilhante a falar da senhora. Eu concordo com tudo. Só voltando um pouquinho nisso de, ah, mas isso seria só uma legislação sem eficácia social? É uma questão moral e tal. Em 2014, época de Copa e Olimpíada, houve uma lei temporária que tipificava condutas que feriam os bens da FIFA. Isso é muito menos grave do que a pandemia. E eu não vi tanto rebuliço jurídico quanto agora. Era muito menos urgente se usou do artifício de uma lei temporária para tutelar aquela situação que era temporária. A situação agora, eu concordo com a senhora, ela pode ser duradoura e pode, eventualmente, ser permanente. Por isso que a nossa proposta é uma lei excepcional, que dure enquanto durar os motivos que justificar na sua criação. Nesse caso, enquanto durar a vacinação. Quanto à segunda pergunta, doutora, desculpe-me estender um pouquinho, quanto à parceria público-privada. Eu não tenho dúvida nenhuma, dúvida alguma, de que o combate à Covid, como algo que envolve paixões públicas e privadas, demanda discussões públicas e discussões privadas, horizontais. Eu até estava conversando com o Dani, com o Dani Salles, no sentido de, eventualmente, o próprio CRMP fazer um evento para que essas questões fossem colocadas sob pauta, não um evento de promotores para promotores. Um evento de pessoas preocupadas com tipificações e com a pandemia para outras pessoas preocupadas com tipificações e com a pandemia. Isso porque, doutora, existem algumas provocações dentro dessa óbita de tipificação, crime ou não, direito administrativo sancionador ou vai para a penal, existem algumas provocações que não são da nossa competência, daqueles que se interessam pelo direito. E um exemplo bem concreto sobre isso é quem deve ter preferência e quem não deve. Isso é questão que o jurista não responde. Enzo, o senhor ficou sem áudio, acho que bateu de alguma forma no microfone. O senhor pode conferir o áudio? O meu está no áudio. Já voltou, doutor Enzo, já voltou. Já voltou. A senhora sabe, a senhora conseguiu ouvir tudo o que eu falei até agora? Não, o senhor estava dizendo só sobre a realidade da pandemia, as questões com relação a esse momento em que nós estamos vivendo e a necessidade de fazer um evento para debater essas necessidades e achar a melhor saída entre o direito administrativo sancionador e a questão criminal. Justamente, doutora. Está joia o áudio agora? Está, está joia. Perfeito. Justamente por isso, porque existem algumas provocações que não são respondidas por operadores do direito. Existem algumas provocações que são respondidas por médicos, por filósofos, por cientista político, ou por qualquer pessoa, ainda que sem título, mas que seja interessada pelo tema, mas não por operador do direito. O exemplo concreto disso, o que é preferencial e o que não é preferencial? Corpo de secretariado de prefeito é grupo preferencial na vacinação? Ou deveria ser grupo preferencial na vacinação? Então, acho que esse é um assunto importantíssimo, importantíssimo e que deve, urgente, e que demanda medida urgente, que deve ser debatido de uma maneira equilibrada, horizontal, não de promotor para promotor, não de juiz para advogado, de operador do direito para operador do direito, mas interessado sobre o tema, para interessado sobre o tema, de maneira horizontal, deixando de lado as paixões e os interesses individuais. Afinal, doutora, pega-se mais mosca com favo de mel do que com barril de fel. E, na verdade, doutor Enzo, acho que essa questão de aguardar o parecer técnico, ter a orientação técnica específica para cada situação é indispensável. Nós, operadores do direito, não somos donos de verdade alguma. Na verdade, não conhecemos todas as áreas e não queremos fazê-lo, não é o nosso papel. Isso nós discutimos muito, inclusive aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, quando se discutiu, a autoridade pública competente manda fechar, alguém manda, a autoridade juiz, o membro do Ministério Público manda abrir, quem pode mandar abrir e fechar, no caso do lockdown, no caso do isolamento, no caso da quarentena? E é sempre dizer, a nossa base é, os teóricos e técnicos de cada área devem exercer o seu papel. A ciência não pode ser ignorada sobre as paixões e, portanto, a responsabilidade de cada um desses atores, seja a área da saúde, seja a área da economia, seja a área do direito. E é assim que nós devemos atuar dentro do nosso papel nesse contexto social. Mas gostaria muito de agradecer, doutor Enzo, a sua presença. Infelizmente, nosso tempo já acabou, mas nós temos muitas preocupações com relação à Covid e com relação aos desdobramentos que não vão nos deixar por pouco tempo. Nós teremos essas discussões por muitos anos na via judicial, nos processos, na responsabilização, na improbidade administrativa, nas contratações irregulares, nos crimes praticados durante todo esse período. Então, existem muitos desdobramentos que vão, sim, permear as vias judiciais durante muitos anos ainda pela frente. Portanto, o debate é indispensável. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença no nosso programa hoje e lhe devolvo a palavra para uma simples despedida, doutor Enzo. Obrigado, doutora. Foi um prazer, uma felicidade, uma responsabilidade muito grande. Espero que eu tenha contribuído com os colegas de alguma forma. Obrigado, o prazer foi todo meu, doutor. Doutor Enzo, muito obrigada pela sua presença. Sem dúvida alguma, contribuiu, colocou o problema em cima da mesa e trouxe várias saídas, o que é muito importante para que a gente encontre bons caminhos para solucionar os nossos problemas. Então, muito obrigada pela sua participação. Gostaria também de agradecer a toda a equipe da Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público, agradecendo a Olga, o Vladimir, a Aline e os nossos membros auxiliares, o Daniel Larissa, e agradecer a toda a equipe do Conselho Nacional que trabalha um tanto para que esse programa aconteça todas as semanas. Deixando mais uma vez o convite para acompanhar o nosso pauta, que acontece às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube, do CNMP. E ainda convidando para que acompanhe as edições anteriores, que também estão disponíveis no nosso canal. Então, muito obrigada pela sua presença e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!